Música Neste segmento vamos apresentar música e a música hoje é do conjunto Santa Maria que se encontra em Toronto para amanhã fazer a passagem de ano no Renaissance by the Creek juntamente com o Starlight. Vamos ter aqui a música deles que tem o nome de Let's Go to Africa um dos temas mais populares do conjunto Santa Maria. Música Vem cá, entra a dançar Vamos dançar sem parar Vem cá, o ritmo chama Espalha magia no mar Vem dançar com o duro Só tu sabes com o duro A noite inteira não vai chegar Vem dançar ao meu lado Eu do teu lado e vamos cantar Vem dançar com o duro A noite inteira não vai chegar Vem dançar com o duro A noite inteira não vai chegar Não dá ficar parado, vamos todos dar a mão Não dá, é o pecado, não dançar este refrão Vem dançar com o duro, só tu sabes com o duro A noite inteira não vai chegar Não vais ficar parado, vem dançar ao meu lado Eu do teu lado e vamos cantar Let's go to Africa Let's go to Africa Dançar com o duro, só tu sabes com o duro Let's go to Africa Let's go to Africa Let's go to Africa Dançar com o duro, baby, baby, baby Let's dance Let's go to Africa Welcome to the party, let's go dance all night Put your hands up and make me feel so nice La festa é Kuduro Bailar com o Kuduro Everybody on the house come on, yes Everybody on the house come on, yes Everybody on the house come on, yes Let's go to Africa Let's go to Africa Let's go to Africa Dançar com o duro, só tu sabes com o duro, só tu sabes com o duro Pois, eu agora também gostaria muito de ir para a África, onde está muito mais quente do que está em Toronto. E vamos ir para a África também, vamos voltar para Cabo Verde, para quem estiver interessado em viajar connosco. Vamos ter esse passeio em 2018. E como disse, Santa Maria encontra-se no Renaissance by the Creek, isto é, uma colaboração do Camões Entertainment e do Renaissance by the Creek. Onde vai acontecer amanhã à noite a grande passagem de ano para 2018, com também o conjunto Starlight. Quero agradecer ao Renaissance by the Creek também por serem um dos nossos patrocinadores do programa de gente da nossa. E desejar a todos eles e também a todos os nossos patrocinadores um feliz ano de 2018 com muito sucesso. E contamos sempre com o seu apoio aqui no programa de gente da nossa. Agora temos mais bons conselhos e depois vamos voltar com imagens da festa de gente da nossa aqui no estúdio. Saia do frio e faça férias em Cuba com gente da nossa TV. De 3 a 17 de Fevereiro, por uma ou duas semanas em Cayo Coco. Férias de duas semanas por apenas 2.697 dólares com tudo incluído. Segunda semana no Mélia Jardins Del Rey, por 1.397 dólares. Todos os preços incluem taxas. Animação de Mário Meirinho e do São Luso. Participe do Festival de Inverno com gente da nossa em Cayo Coco, Cuba. Espaço é limitado. Preços podem mudar. Reserve hoje mesmo. Forti, gente. Fui, amor. Forti, gente. Fui, amor. Obrigado.